Marinha negocia novo contrato bilionário para concluir programa do Submarino Nuclear. A Marinha está negociando os valores de um novo contrato para a terceira fase do programa de desenvolvimento de submarinos, o Prozub, que deve definir quanto será pago até 2033 para o término do Projeto da Construção do Primeiro Submarino de Propulsão Nuclear do país, e quer vender submarinos convencionais do programa para seus vizinhos da América do Sul. As duas primeiras fases do Prozub já consumiram 40 bilhões de reais, valores atualizados, dos quais 4 bilhões de reais devem ser pagos pelo governo até a entrega, em 2025, do último dos quatro submarinos convencionais da classe Scorpene, produzidos em parceria com a França, em Itaguaí, no Rio. É ali que está sendo construída a base naval que vai abrigar as novas embarcações. A terceira fase do programa deve consumir outros bilhões, afirmou o almirante de esquadra Petrônio Augusto Siqueira de Aguiar, da Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, desde DNTM, cuja sede acaba de ser transferida do Rio para São Paulo, onde foi instalada na cidade universitária, no campus da Universidade de São Paulo e USP. A vinda da diretoria para São Paulo faz parte de um plano da Marinha, de ampliar as pesquisas em parceria com universidades instaladas no, estado, já além da USP, a Unicamp e a Federal de São Carlos, além de aproveitar a proximidade da Base Industrial da Defesa, SBID, principalmente na região do Centro Tecnológico do Vale do Paraíba. O submarino será equipado com o primeiro reator atômico projetado e, construído no Brasil. O equipamento está sendo montado, do Centro Industrial Nuclear de Aramar, Sina, em Iperó, no interior paulista. Um prédio para abrigar o equipamento, do chamado Bloco 40, e está, pronto, e o reator deve começar a funcionar em 2027. Já o casco da embarcação será construído em Itaguaí, após a, entrega do submarino convencional à Mostura, em 2025, o último dos, quatro de propulsão diesel elétrica previstos no Prozu. Neste, décimo quinto ano do Prozu, temos o estaleiro para os submarinos. Convencionais 100% pronto e a base naval para o futuro submarino, convencionalmente armado de propulsão nuclear em construção, disse o almirante. De acordo com ele, de 75% a 80% das obras em Itaguaí foram, concluídas. Até o final do ano, o prédio do Comando da Força, Submarina e o prédio do Comando da Base de Submarino estarão, prontos. São dois prédios fundamentais. E, agora, como estamos? Chegando ao fim da fase do submarino convencional, que o Humaitá está, previsto para 2023, o Tonneleiro em 2024 e o Angostura em 2025. Em, dois anos passa a ser fundamental a negociação e o modelo de, contrato para o submarino nuclear, contou o almirante. As negociações devem envolver as empresas do Prozu, Vanaval Group, França, a Novo Honor e a indústria de construções navais, que, estiveram presentes na construção dos submarinos convencionais e da, base naval. Não é só a construção do submarino nuclear. Há o desenvolvimento tecnológico autóctone nesse projeto, como no caso da, planta de produção nuclear. Essa é uma tecnologia que ninguém, ensina. Trata-se do primeiro reator brasileiro, com o complexo de, manutenção construído em Itaguaí, com tiques apropriados e prédio, para a troca de combustível propulsor, tudo licenciado pela CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, disse Petrônio. Para o almirante, após o submarino nuclear, o próximo desafio do, Prozu será manter a estrutura construída em Itaguaí e sua mão de, obra, operários e engenheiros. O Ministério da Defesa e a Marinha, tentam convencer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já, visitou Itaguaí, e procura apoio no Congresso, uma comitiva de, parlamentares estará em Itaguaí no próximo dia 10. Estamos dispostos e vamos fazer um bom negócio para o submarino, nuclear. E existe a iniciativa para fazer submarinos para países de, nosso entorno. A Marinha e o Naval Group tem interesse. E a, prospecção está sendo feita. Recebemos uma delegação da, Argentina, que incluiu o Ministro da Defesa, e outra da Colômbia, afirmou o almirante. Além de vender para o exterior, a Marinha deseja, aumentar sua frota de submarinos convencionais. Outro caminho estudado pela Força Naval é o desenvolvimento do, Projeto do Novos Navios Patrulha, com cerca de 500 toneladas. Ele deve, incluir a fabricação de um radar nacional, feito em parceria com a, USP. Temos uma fábrica de submarinos e de navios em Itaguaí. O, navio-patrulha é uma possibilidade, que está sendo vista pela, Diretoria Geral de Material da Marinha e pela Engeprom. Esse navio, seria brasileiro, com grande conteúdo local. Atualmente, o orçamento da DGD-NTM é de 1,5 bilhão de reais. É com os, recursos que a Marinha está desenvolvendo ainda, em parceria com a, USP, um canhão laser para suas embarcações e ainda um veículo de, superfície autônomo, espécie de uma embarcação remotamente, pilotada, a exemplo das utilizadas pela Marinha da Ucrânia contra, Frota Russa do Mar Negro. Começamos do nível mais baixo, veículo autônomo. Buscamos o fomento e tivemos apoio da UF, Universidade Federal Fluminense. Agora estamos atrás do último, pé do tripé, e a empresa que comece o projeto com a gente. Para o Almirante, essa é a maior desafio da Marinha, em fechar parcerias, com indústrias desde o começo do desenvolvimento tecnológico. No, caso do radar, a Embraer se interessou em nossa capacidade. Temos 65 projetos em desenvolvimento no Marinha. O veículo autônomo, tanto de superfície quanto o submarino, é uma das 5 prioridades atuais da DGD-NTM. A embarcação desenvolvida pela diretoria já navegou 10 milhas náuticas. O desafio agora é, encontrar recursos, dentro e fora do orçamento. Não deixe de se inscrever no canal. Fazendo isso, você estará contribuindo com o nosso crescimento e nos incentivando a seguir gerando mais conteúdos. Deixe seu like e muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho